Um esquema bem definido. Nos registros policiais, vários roubos de caminhões carregados com combustível. Pelo menos 15 ocorrências registradas em Goiás e Minas. Cerca de 43 veículos de cargas envolvidos até agora. Prejuízo de mais de 7 milhões para as empresas que atuam no ramo. Até aí seria uma investigação de mais uma possível quadrilha de roubo de cargas. Mas um pequeno detalhe mudou toda a história. Os caminhões roubados logo apareciam abandonados. Isso acendeu o alerta na Polícia Rodoviária Federal e na Polícia Civil do Estado de Goiás. O próprio motorista faz parte da organização criminosa. Ele não foi, ele não sofreu uma violência ou uma grave ameaça para entregar a carga. Ele não. Ele recebe dinheiro, por isso ele entrega a carga e faz um boletim falso de ocorrência. Ele faz parte da organização criminosa. A investigação durou um ano e apontou uma organização criminosa bem estruturada. O líder seria José Leonardo Ferreira Borges, velho conhecido da polícia. José Leonardo já havia sido pego pela polícia em outras duas ocasiões. Sempre pelo mesmo esquema criminoso. O desvio de combustíveis. Tido como estelionato. Por isso, ele nunca ficou muito tempo detido. Sempre respondendo em liberdade, o crime tem penas pequenas. Porém, com o tempo, ele foi aperfeiçoando o esquema. Mais pessoas foram chegando para o grupo criminoso. Mais funções foram sendo distribuídas. E o negócio ficou maior. José Leonardo, que tinha uma transportadora registrada em seu nome, acabou também mudando a razão social, a função desta empresa, porém permanecendo o mesmo CNPJ. Ele transformou em um supermercado, atuando na região noroeste da capital. Ele tentava ali disfarçar, mostrar que tinha saído do negócio. Mas não é o que a investigação, com um ano, apontou. A polícia, juntando elementos robustos, conseguiu identificar o esquema. E o mandado de prisão saiu contra José Leonardo. Quando os policiais chegaram para cumprir o mandado, eles surpreenderam José Leonardo. Ele foi preso e outros três integrantes também. Agora restam mais quatro integrantes desta possível organização criminosa. Dois gerentes de José Leonardo e outros dois motoristas. Essa organização criminosa, encabeçada pelo José Leonardo Ferreira Borges, ele cooptou esses motoristas de caminhão. Ele tinha uma transportadora. Esses motoristas iam buscar combustível na distribuidora e quando voltavam para entregar para o verdadeiro dono, eles entregavam para um terceiro e, em troca, recebiam dinheiro. Com isso, iam na delegacia e registravam um boletim falso de roubo ou furto de carga de combustível. Quando, na verdade, não era roubo ou furto de carga, era um crime de estelionato. A Operação Turnkey foi feita em Goiânia, Trindade, Senador Canedo e na cidade mineira de Ituiutaba. Foram expedidos oito mandados de prisão pela justiça. Todos os membros da organização criminosa identificados até agora. Quatro ainda não foram encontrados. São eles, Tales Eduardo, Hudson Assunção, Anoades Inácio e José Divino. Estes últimos que seriam gerentes do esquema. Foram presos Carlos Henrique, Edmar Divino, Oswaldo Mariano e o cabeça da organização, José Leonardo. O esquema de chave na mão funciona da seguinte forma. Os caminhoneiros eram cooptados a fazer parte da organização criminosa. Uma vez dentro do esquema, eles eram orientados a pegar o combustível na distribuidora e no meio do caminho, muitas vezes passando por várias cidades, neste caso, até agora, cidades goianas e também cidades de Minas Gerais. O caminhoneiro cooptado pega a carga e entrega ao receptador, que a polícia, inclusive, está investigando quais seriam esses receptadores. Depois disso, o caminhoneiro registra a ocorrência de roubo. E aí, depois, o caminhão é encontrado, já sem a carga. E aí, a Polícia Rodoviária Federal também entrou na parada. Eles começaram a visualizar as câmeras nas BRs tanto de Goiás quanto de Minas Gerais e fazendo um cruzamento de dados. Eles pegavam a ocorrência, observavam onde ela havia sido registrada, como, por exemplo, uma ocorrência registrada de roubo aqui na região metropolitana de Goiânia. Quando eles iam puxar nas câmeras, o caminhão sequer tinha entrado no estado de Goiás. Muitas vezes, o receptador estava em Minas Gerais. E este foi um ponto-chave para desmantelar esta organização criminosa. A investigação segue. A organização pode ser muito maior. A gente pode ter muito mais motoristas integrando essa quadrilha e também tem os receptadores, que realmente é quem pega a maior parte do lucro disso aí. Os motoristas recebem uma pequena parte do lucro dessa operação criminosa. Agora, o receptador, que é o dono de postos de gasolina aqui na região metropolitana e outras regiões de Minas Gerais também, que recebe a grande maioria desses recursos ilícitos. Legenda por Sônia Ruberti